Portal Forrozão do Madeira Eita, acho que era meu filho, pipocou Sucesso a gente grava Meu amigo Breno, Produções Essa tem tua cara, hein, meu amigo Vamos lá Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forró aqui Te faz querer dançar Se liga no meu som Que eu vou mandar Esse forró aqui Te faz querer dançar Dançar, se parar Até estalar o mocofó Eu vim, foi pra beber Passar a rocha ao nó Dançar, coladinho Toma banho de suor Vou ficar na multinha Com a nega Esse é meu prazer E se tá sonhando Passa! O dedo escorrega, encaixa Fude que na moita é massa Lemos tudo, pegando tudo o fogo Lemos demais, passa O dedo escorrega, encaixa Fude que na moita é massa É meu gostoso Lemos tudo o fogo Rui é bom demais Bota, bota, bota nas cabeças Meu filho Abaixa aí Vai, 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 vai Chama Repertor novo Vou ficar na multinha Vou ficar na multinha Com a nega Sem dó Esse é meu prazer E se tá sonhando Passa! O dedo escorrega, encaixa Fude que na moita é massa Lemos tudo o fogo Lemos demais, passa O dedo escorrega, encaixa Fude que na moita é massa Bota nas cabeças Vai, vai, vai Passa! Portal do Rosão do Madeira A suma que explodiu! DJ Ives e Dinda e Guga Sucesso! Você Pro meu coração querer Já me vou ver com outros Mas não consigo te esquecer Seu abraço, sou você que tem Seu beijo, sou você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser Eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser Ninguém Ei, que sucesso! O Bacotinho é o Mário Chou! Qualizou com força, bebê? Só você, pro meu coração querer Já me vou ver com outros Mas não consigo te esquecer Seu abraço, sou você que tem Seu beijo, sou você que tem Volta, bebê Volta, neném Volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser E daí, bis? Sucesso que explodiu, papai A máquina gravente Se vai Eu tô com saudade, rapi Portal Forrozão do Madeira Vamos fazer a pedida, Gonçalo aí, ó Parei, pensei, faço pra ver Será que agora eu vou passar a vez Será que vou ficar de boa Pegando o outro e vendo Sem ficar contra a pessoa Eu não vou, não Já dispensei a gata que eu tava Só vem aqui pra beber E passar raiva Eu tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais Que eu grave Enquanto sou do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto sou do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Galera, pede a máquina, grava Vamos sim Eu não vou, não Já dispensei a gata que eu tava Eu venho aqui só pra beber E passar raiva Eu solteiro na noite Cê tá batendo muito mais Que eu grave Enquanto sou do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto sou do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto sou do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto sou do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Sucesso Cê vaqueiro Vai meu fim Vem no jibar do Marcão Alô Marcão Distrito de assinadora Vamos embora Você é voz É meu vir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Em nome sou eu Meu coração ainda é teu E tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E eliminar, saudade em nome sou eu, meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Vem, vem como eu voltar pra você, como voltar pra você, volta comigo bebê, volta comigo bebê Vem como eu voltar pra você, vem como eu voltar pra você, volta comigo bebê Vem como eu voltar pra você Volta, bebê Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Eita, musicão A Máquina do Sucesso Portal Rosão do Madeira